Alô, você que se liga com a gente no Giparaná Notícias e na maior rede de sites independentes do Estado que transmite, acompanha tudo o que acontece aqui na 10ª Rondônia Rural Show. Estou aqui no pavilhão da Bovinocultura para falar de um assunto muito importante. Estou recebendo aqui o Juliano Silva dos Santos, que é médico veterinário do Idarom. Ele vai falar para a gente sobre a questão da oficina que vai ter daqui a pouco, raiva e vaca louca. Temas que estão em alta aqui no país, muito por conta daquela questão da raiva registrada no Estado do Pará. Juliano, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Fala para a gente o porquê que é importante estar alertando de forma contínua os produtores. Exato. É importante que o produtor esteja alerta e vigilante com a saúde dos animais. No momento que os animais começam a apresentar sinais de síndrome nervosa, como a gente trata essas doenças, no campo veterinário, onde a infecção causa sintoma nervoso no animal. Então o produtor deve estar vigilante e procurar a agência Idarom para fazer o atendimento nesses casos de suspeita de raiva. Com relação à vaca louca, que foi diagnosticada no Pará, se tratou de um caso atípico da doença, provocado de forma natural em animais mais velhos, vamos dizer assim. Mas a vigilância é feita o tempo todo, certo? Um grande trabalho de vigilância é feito nos frigoríficos, com a inspeção de animais que chegam para o abate e que vêm apresentar algum sinal de enfermidade nervosa. Apesar de haverem os rumores na mídia com relação ao caso de vaca louca, o país não sofreu com o embargo ou com a queda do seu status sanitário, certo? O Brasil é considerado risco desprezível para essa doença, uma vez que é feito um trabalho contínuo de fiscalização nas propriedades, fiscalização das rações e os nossos produtos, os nossos animais, são alimentados quase que exclusivamente a pasto, exceto com alguma suplementação mineral, alguma suplementação energética, mas esses produtos também são fiscalizados pelas agências estaduais e pelo Ministério da Agricultura, para que não haja contaminação com proteínas de origem animal, que é isso que vem a desenvolver o mal da vaca louca. Então, de certa forma, nós podemos garantir que os nossos produtos, os nossos animais, continuam livres dessa doença. Nós podemos prevenir as doenças, como no caso da raiva, onde se faz a vacinação, então o objetivo da oficina aqui é mostrar algumas nuances, alguns detalhes da vacinação, os cuidados com a vacina, certo? E uma vez sendo feita a vacinação dos animais, eles vão estar imunizados. E com relação à vaca louca, é demonstrar o quanto a gente processa essas fiscalizações. A gente tem material aqui, alimento de bovino, nós vamos fazer o teste ali com eles, vamos demonstrar que não tem proteína de origem animal.